Beleza, pessoal. Bom, como ele falou, meu nome é Lúcio Maciel, então eu sou desenvolvedor Android na HP agora. Trabalhei já em várias startups, trabalhava na Sapos até agora há pouco, ainda tenho relação com eles aqui de São Paulo. Fiz vários aplicativos, acho que tem uns 20 aplicativos já que eu fiz, acho que foram alguns para a loja, outros internos de empresa. Então, tenho bastante experiência já. Estava lá no DevBus, estava como mentor de Android, ajudando as equipes lá que estavam desenvolvendo para Android. Está bem bacana o evento lá. Acho que vai rolar um belos projetos lá do evento, lá do DevBus. Foi bem corrido também, vim para cá na correria para poder fazer essa palestra, aproveitando que já estava aqui em São Paulo. Então, mas vamos começar, então. Hoje eu vou fazer uma palestra motivacional, não tem nada de tecnologia, nem nada, para ajudar o pessoal a se animar, não sei o quê. Não, estou brincando, quero estragar a minha piada, né? Mas é anime-se, né? Então, o que eu quero falar hoje é um pouco sobre animação no Android, para tentar encantar e divertir seus usuários, porque normalmente o cara está usando os aplicativos, eles são muito parados, não tem muito movimento, nem nada. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre animações. Mas aí o pessoal sempre fala, ah, animação é frescura, é para hipster, não sei o quê. Bom, mas vamos dar uma olhada um exemplo aqui. Essa é a primeira versão sem nenhuma animação. Todos os movimentos são bruscos, certo? Agora a versão onde a gente anima as transições. Vocês perceberam a diferença? Dá uma bela diferença para o usuário, uma diferença visual aqui. O cara tem um negócio mais fluido, não é aquela, não é uma transição brusca, não muda, não dá um pulo na tela, não... Então, esse tipo de coisa agrega muito valor ao aplicativo, né? Já que é a frase do momento, né? Então, agrega muito valor ao aplicativo, né? Então, beleza. Essa é a primeira coisa que todo mundo fala. Então, que, ah, é muito... É coisa frescura, não sei o quê, mas eu não acho, cara. Eu acho que agrega valor mesmo. Então, aí a segunda coisa que todo mundo fala é que animação é difícil. Bom, animação era difícil. Sempre quis usar esse aí. Animação era difícil. Tipo, hoje em dia, fazer animações no Android, esse tipo de animação que eu mostrei ali, cara, é muito simples. São coisas muito simples, só que a maioria das pessoas não sabe. São coisas... Às vezes é uma linhazinha, um atributo que tem que se mudar só, mas muita gente não sabe disso ainda. Então, por isso que eu estou aqui hoje para falar e para mostrar para vocês, isso dá o caminho das pedras, né? Então, mas antes, first things first, por favor. Tudo que eu vou falar aqui é Android 14, SDK 14 para cima. Tem coisas que dá para se fazer com algumas bibliotecas e tal, mas eu não gosto muito de usar. Tem a Nine Old Android, que faz alguma compatibilidade, mas não é muito bom. Então, o que eu sugiro é o seguinte. Se o seu aplicativo precisa suportar a versão 2.3 ou 2.2, beleza, faz ele suportando essas versões, mas nessas versões deixa ele mais estático, diríamos assim. Não vai ter como usar muito desses recursos. Então, deixa ele estático, mas funciona nessas versões e nas versões mais novas, aproveita os recursos da plataforma e deixa seu aplicativo bem fluido. Mas, eu sou um grande advocate do MinSDK version 14. Eu queria ter feito uns adesivos para distribuir aqui para o pessoal, mas eu não tive tempo. Eu queria colar no meu notebook também e trazer alguns para distribuir, mas não deu. Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre touch feedback. Bom, isso todo mundo já sabe, né? Toda ação de toque na tela tem que ter um feedback para o usuário, certo? Ah, o cara tocou num botão, tem que mudar a cor do botão, alguma coisa assim, tem que dar um feedback visual para o usuário, né? Mas, tem algumas coisas que a gente pode melhorar, que a gente pode fazer para melhorar esse feedback. A gente pode deixar ele mais fluido, não ser uma troca tão brusca. Então, de novo, eu vou mostrar duas animações e depois eu vou mostrar como é que se faz. A primeira versão é a versão crua. É uma transição simples, muda de um estado para o outro, rapidamente, só muda. Só para mudar, porque vai mudar para o preto ali, para o desabilitado e tal. E aí tem a segunda versão. Vocês podem ver que ele tem uma transição suave entre os estados, tem um diferencial. Cada estado tem uma, ele não muda bruscamente de um estado para o outro, ele transiciona, ele faz uma animação para cada estado. Então, novamente, agrega um pouco de valor, né? Então, tá, e o quão complicado é fazer isso? Cara, isso daqui, vamos lá. Desculpa. Há um selector. A gente tem dois estados, por exemplo, o estado de Checked e o estado normal. E aí, nós temos Android Enter Fade Animation Duration e Android Exit Fade Duration. Ou seja, setando esses dois atributos, eu estou dizendo para o Android qual o tempo de duração do Fade In de um estado e o Fade Out do estado antigo. Só isso, já faz aquela transição nos botões e nos checkboxes que eu estava mostrando. Um negócio bem simples, não tem segredo nenhum, não precisa escrever código, não precisa fazer nada. É só adicionar esses atributos no selector e ele automaticamente vai fazer esse tipo de transição para você. Então, é um negócio bem bacana, eu uso bastante. Eu acho que deixa o aplicativo mais suave, não dá aquela mudança brusca. Então, é um recurso bem interessante. Outro recurso que a plataforma apresenta, que é bastante útil, é o Layout Changes. O que é isso? É um recurso que a plataforma anima mudanças em um container, em um layout. Um dos exemplos a gente já viu, mais ou menos, mas eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o sapinho foi para o lado animado, o... peraí, deixa eu parar aqui. O... Esse container aqui, esse edit test, quando eu tiro ele, ele sobe animado também. Então, aqui em cima, vocês vão ver, ó, os participantes aqui do chat, eles têm uma animaçãozinha de entrada de cada um ali. Se eu clicar aqui no adicionário, eu animo o container. Então, ele faz todo esse tipo de transição. Aqui também, por exemplo, eu estou mudando o tamanho desse frame aqui, eu animo essa mudança. Todas essas mudanças de tamanho no container, ele anima para mim. E aí, para fazer isso daí, é bem parecido com aquele outro exemplo que eu mostrei. Ele tem um... Animate Layout Changes True. Botou isso. Pronto. Acabou. É isso aí. Se eu adicionar uma nova view no container, o container vai animar para baixo. Se eu remover, se eu esconder, ele vai fazer essa animação... Essa animação automaticamente para a gente. Não precisa ficar escrevendo código, não precisa ficar procurando muita coisa. Então, é bem simples. Então, vamos lá. Aí, vamos falar um pouquinho de... View Property Animator. Para fazer animações bem parecidas com essa aqui, que rodou ali. Um exemplinho aqui. Parecido com a do slide, né? O cara clica no animate ali e faz essa animação. Tá. Beleza. Qual que é a complexidade de fazer isso? Hoje em dia, a gente tem aqui meu Image View aqui, configurado. Embaixo eu tenho aqui, Image.Animate. Alpha para 1. Scale Y para 1. Scale X para 1. Rotation 720 graus. O Interpolator. O Interpolator. O que é o Interpolator? O Interpolator é o cara que vai ditar a regra de tempo da animação. Então, Accelerate Interpolator. Quer dizer que ele vai começar mais devagar e vai acelerando até o final. Tem o Decelerate, que começa rápido, desacelera. Bounce. Ele passa um pouco do final e volta. Então, o Android já provê vários Interpolators para a gente e se tiver algum caso especial de uso, alguma coisa assim, dá para se criar o seu próprio, estender da classe base e fazer um próprio. Mas, tudo que o Android já provê já são suficientes, eu diria. Então, é extremamente simples. Não tem mistério. Bom, é. Animate. Quais as propriedades do meu objeto que eu quero animar. e setDuration, quanto tempo que ele vai durar. E na próxima vez que ele vai fazer um Request, vai dar um Invalidate nessa View. E na próxima vez que ele for desenhar, ele vai fazer, nesse caso aqui, esse código aqui, exatamente para essa animação aqui. Então, que ele venha... Opa. Vem um zoom in, fazendo a rotação e o fade. Outro tipo de animação, mas esse aqui é muito utilizado, é o Object Animator. É quando a gente precisa coordenar. Coordenar vários tipos de animações diferentes numa... Coordenar várias animações para criar uma só. Por exemplo, eu preciso fazer várias coisas. Eu preciso primeiro mover esse objeto para cá. Depois eu preciso fazer um Scaling. Depois eu preciso fazer alguma outra coisa. Então, ele ajuda a gente a fazer isso. Esse aqui é um exemplo simples. Na verdade, eu estou mostrando como fazer a mesma coisa da animação anterior. Aquela do ImageView.animation. Então, eu tenho um Object Animator para animar o Alpha. Então, Object Animator of Float. A imagem que eu estou animando. O campo, de quanto para quanto que vai. Então, Alpha, Scale, 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 Y, Rotation. Aí, eu crio um Animator set para rodar todas as animações juntas. Eu poderia dizer que eu quero que elas rodem sequencialmente. Então, tem um Play Sequential ali. Então, ele pode rodá-las sequencialmente. Duração, Interpolator e dar um Start. Vai fazer aquela mesma animação que eu mostrei antes, só que de uma maneira um pouco diferente. Eu esqueci de mostrar um exemplo aqui. Só um segundinho aí, pessoal. E eu disse que não ia usar o telefone, né? Agora, acho que não vai dar para... Bom, vou fazer o quê? Que é o... Espera aí. Deixa eu abrir rapidinho aqui. Enquanto eu vou falando outras coisas, depois eu volto aqui. o cara vem mal preparado, né? Vem na correria aí do outro evento e acabei esquecendo de uma coisa importante que era para mostrar. Deixa eu abrir o código aqui. Então, aqui só mostrando um código aqui de uma animação um pouco mais... Um pouquinho diferente. Então, eu tenho um Object Animator. Eu vou fazer animar o Scale X e o Scale Y dele. Então, eu vou usar um Accelerate. Eu tenho essa propriedade aqui do Reverse. Ou seja, ele vai animar, vai ir e vai voltar. E eu faço essa animação duas vezes. Então, eu crio dois sets. Um set eu dou Play Together. O outro set também, Play Together. As duas animações. E eu crio um terceiro set para animá-las sequencialmente. Que isso daqui vai fazer um efeito de... Eu uso quando eu dou um like num projeto lá no Sapos. É isso, na verdade. Quando eu dou um like, tem um coraçãozinho que ele dá uma batida no coração. Ele faz duas batidas, assim, para indicar que a pessoa fez o like na pessoa. Então, é uma animação... Ela é um pouquinho de código, mas é bem simples. Eu só faço um scaling do X e do Y. Rodo ela duas vezes. E a gente tem uma animaçãozinha bem bacana que eu queria mostrar, mas eu esqueci de botar o vídeo aqui. Mas eu tenho os vídeos aqui. Deixa eu achar. Esse aqui. Vamos botar de novo. Aqui eu botei um grande, né? Porque é bem pequenininho na tela, na verdade. Mas só para mostrar aqui. Como é fácil eu fazer uma animaçãozinha dessas. Essas bobagenzinhas que o cara coloca na interface, né? Então... Aí faz a nossa animaçãozinha. Então, essas são as duas formas básicas de animar objetos. Mesmo se eu quero animar uma view, eu quero fazer... Mudar o tamanho dela, reposicionar ela. Eu posso mudar a posição também. Então, essas são as duas maneiras. Que foi o nosso ViewPropertyAnimator e o ObjectAnimator. Então, com esse ObjectAnimator a gente consegue animar diversos aspectos da nossa view aqui. Deixa eu mostrar aqui um... Um outro exemplo só de... Maior. Que às vezes a gente pode ter umas animações bem... Não tá aqui mais... Tá bom. É. Era uma animação grande lá. Tinha umas ceminhas de código, acho, de... Mudando... Mudando propriedades. Mas vamos voltar lá para a apresentação, então. Play. Então, esse é o ObjectAnimator para fazer esse tipo de animação. E aí tem hoje uma nova... Um novo tipo de... Um framework novo, que ele saiu agora com KitKat, que é chamado de Transitions. O que esse Transitions faz? Ele faz transições mais complexas que a gente tenha na nossa UI. O próprio framework anima isso automaticamente para a gente. Em vez de só aquele simples que eu mostrei do Animate Layout Change, esse cara aqui consegue fazer coisas um pouco mais complexas e animar de uma forma automática. Só que isso daí é só para o KitKat. Quer dizer, como a gente trabalha com uma comunidade open source, já teve um cara que fez um backport. Então, dá para usar para versões mais antigas. Dá para usar esse backport aqui. Ele já está bem funcional. Então, dá para usar tudo isso que eu vou mostrar em versões mais antigas também. Esse cara aqui, eu achei sensacional. Não sei se alguém viu o anúncio, os features novos do KitKat. Esse cara aqui é sensacional. Aqui é um exemplo bem... Um pouco simples assim, mas é um... Do que dá para fazer. Quando eu clicar no não tem usuário, toda essa animação que ele faz, essas mudanças de mudar o tamanho, mover botão de lugar, trocar o texto, tudo isso, eu faço assim. Agrega valor. Então, o que eu faço? Eu tenho um Transition Manager e eu tenho ali um Begin Delayed Transition. O que eu estou falando para o Android? Eu estou falando o seguinte. Eu vou mudar algumas propriedades na minha tela. Então, você salva o status atual. Ele salva um snapshot de todas as views que estão na tela no momento. Posição, tamanho, esse tipo de coisa. É o Begin Delayed Transition. Eu faço as minhas mudanças. Então, o meu botão de cancel, eu estou botando ele para ser visível. Eu mudo o texto. Certa visibilidade de alguns para visible, outros para gone, não sei o quê. Beleza. Quando o Android for fazer, ele vai dar um Invalidated Layout. Quando ele for fazer o layout, o sistema vai pegar esse snapshot que ele criou da posição atual. Vai computar tudo que tem que aparecer na tela, onde que ele tem que aparecer na tela depois. E vai fazer essa animação automaticamente. Ele mesmo cria todas as animações para a gente. E aqui, no caso, eu estou usando um Transition Set aqui, porque eu estou usando dois tipos de transição. Change Bounds, que é tudo que muda de tamanho e posição. E o Change Text, ele faz algumas animaçõezinhas de fade-in e fade-out do texto também, dos textos aqui. Vocês podem ver, ele faz um... Quando eu troco o login para criar a conta, e o texto de baixo ali, ele faz uns fades. Então, esse é o Change Text. Então, isso daí é animado automaticamente. E tem um outro recurso dessa mesma... do Transition Manager, que é muito bacana. Que é um negócio que é chamado de Scenes. Cenas. Então, eu posso criar cenas da minha aplicação. O que seriam cenas? Eu tenho um layout XML com uma cena. Aí, eu tenho um novo layout que seria a minha segunda cena, por exemplo. E aí, todas as views que compartilharem o mesmo ID, esse sistema vai animar elas, a mudança delas entre esses dois layouts. Então, um exemplo aqui... Deixa eu rodar o vídeo aqui. É bem simples esse exemplo, mas só para demonstrar. A gente fica fazendo essas animações de troca de... Viu? Na verdade, aqui... Eu tenho... Deixa eu abrir o Eclipse aqui. Cadê? Não, peraí. Deixa eu achar o... Sim, Transitions... E aqui... Então, aquele exemplo ali, esse exemplo aqui, eu tenho três cenas. O que que são essas cenas? Eu tenho três XML escrevendo... Deixa eu inicializar aqui o rendering. Meu Android Studio quebrou aqui antes do... Opa! Esse aqui eu quero mostrar. Esse aqui. Então, essa aqui é a cena 1. É um XML que tem esses três botões. Essa é a cena 1. É um grid layout com algumas coisas dentro. Aí, eu tenho a cena 2, que muda a posição. E a cena 3. São três XMLs diferentes. E aí, lá no código do meu... Onde eu animo essas transições, eu vou lá... Eu tenho um... Eu uso um objeto chamado scene. Então, é uma cena. Então, get scene for layout. Eu digo, ah... Essa cena vai ser do layout grid 1. Aí, a cena 2 vai ser do layout grid 2. E a cena 3 vai ser do layout grid 3. E aí, eu crio um... Um Transition Manager. E digo pra ele, ó... A transição... Eu quero fazer uma transição de change bounds. Ou seja, que ele muda de tamanho e posição. Da cena 1 pra cena 2. Tem a cena 1 pra cena 3. Cena 2 pra cena 1. Tipo... Ele tem vários... Vários tipos de transição que eu quero fazer entre as cenas. E aí, aqui no meu on click, aqui... Eu digo, se eu clicar no click 1. No item 1. Eu quero que ele transicione pra cena 1. Se eu clicar no item 2. Transicione pra cena 2. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o XML da cena 2. Vai calcular as posições finais de cada view. E vai animar a partir da posição atual do que tá na tela. Então, é que eu usei um exemplo bem simples. Mas, dá pra fazer coisa bem bacana com isso. Porque, tipo... Eu posso mudar vários componentes de posição na tela. Alguns somem, outros aparecem e coisa... E eu simplesmente digo pra ele, ó... Transiciona pra essa cena agora. E ele vai lá e vai animar tudo isso pra gente. Sem precisar escrever um monte de código. Então, essas animações de interface... Essas comuns, assim, como eu tô mostrando, tipo... São coisas completamente fáceis de fazer hoje em dia. Tipo, não precisa fazer muito código. Esses caras aqui... O Transition Manager, esse... E os scenes, esse que eu tô criando, Poderia ser criado também através de... De XML. Não precisa ser também só... Através de... De código. Tem aqui um... Vamos ver se eu tenho um exemplo aqui. Transition. Então, aqui eu tenho um exemplo do... Criando um Transition Manager. Um XML. Então, eu tenho um Transition Manager. Meu Android sujo aqui. Não tá querendo reconhecê-lo aqui. Mas, beleza. Então, eu digo que... Eu tô indo da cena... Dessa cena, do sign-in, pra cena do create. E eu tenho essa transição aqui. Change Bounds Fade In Together. Que esse cara aqui tem um... Um Transition Set que eu vou aplicar. Mudança de Change Bounds. Mudanças de posicionamento e de tamanho. Mudança de texto no... Em alguns IDs só. Então, eu tenho um Fade In Change Text aqui. Um outro... Fade... Um Fade de... De um outro componente novo que eu tô adicionando. Então, eu posso criar uma configuração de quais as animações que eu quero que rodem nessa cena. Pode ser através de XML ou de código. E aí, o sistema vai rodar isso. Vai calcular, fazer toda a parte pesada. Porque se a gente fosse animar... Fazer aquelas animações na mão... Cara, isso é um... Trabalho grande mesmo. Porque tem que pegar a posição atual. Tem que calcular todo... Todo o deslocamento que ele teria que fazer. Os deltas pra mover pra tal lugar. Não sei o quê. Tipo... Isso é um... É um código bem... Bem grande. Então... O sistema já faz isso pra gente. Um outro exemplo que eu queria mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Que eu esqueci de botar aqui. Que eu me lembrei agora. Ah, não vai abrir, né? Peraí que eu vou instalar um aplicativo aqui. Cadê? Cadê? Ai, meu Deus. Esse aqui foi um projetinho que eu fiz só um exemplo, um teste. Então, vocês já se perguntaram como é que se faz pra fazer aquele tipo de animação que o cara clica numa imagem e a imagem vem animada pra frente. Bonitinha, tipo... Esse aqui não é bem uma imagem, mas ele transiciona o objeto do local onde ele tá. ou volta ele. Né? Então... Que é utilizado naquelas animações... Ah, eu tenho uma lista de imagens, por exemplo. Eu clico numa imagem e a imagem vem pra frente, bonitinha e tal. Que nem no Facebook faz e tal. Então... É bem bacana, né? Dá um efeito bem... Ah, esse aí agrega muito valor, né? Então, tá. Vamos mostrar. Sabe como é que é feito isso aqui? Cara, isso aqui tem um truque bem bacana. São duas activities. Eu tenho duas activities aqui. Então, essa é a primeira activity. E quando eu clico em algum item, eu abro uma nova activity. E aí, pra fazer essa transição, o que que eu faço? Na primeira activity, quando eu... Deixa eu abrir aqui, opa. Aqui, main activity. Quando eu vou... Tá pequeno aí, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar a letra aqui. Quando eu vou iniciar a próxima activity, o que que eu tenho que fazer? Eu pego a posição, tamanho, várias coisas do ponto onde tá a imagem atual, onde eu cliquei. Coloco dentro do meu intente com os extras. Então, eu tenho orientação da tela. Se eu rotacionar, eu faço algumas coisas. Então, eu tenho o screen location da imagem que eu tô clicando. Eu tenho o width e o height. E aí, as outras descrições que eu passo pra mostrar na outra tela. Eu chamo um start activity. E aí, eu dou um override pending transition. Alguém sabe o que que faz isso? Esse cara aqui, ele faz... Ele pode sobrescrever a transição que o Android faz entre uma activity e outra. Aquela transição normal. Tem alguns, tipo a Samsung, acho que faz um slide pro lado. Tem uns que é um fade. Cada smartphone tem o seu. Então, a gente pode trocar isso. Eu posso botar a minha animação, se eu quiser ali. Só que nesse caso aqui, eu tô dizendo pra ele não rodar nenhuma animação. Ele abre a próxima activity direto, na minha cara. E aí, na próxima activity, na próxima activity, é que fica o segredo. Então, eu recupero todos aqueles dados de onde tá o posicionamento, de onde era o posicionamento da imagem toda. Aí, eu uso um negócio que é muito bacana. Não sei se alguém já usou. Que é um Viewtree Observer. Esse Viewtree Observer, ele tem vários eventos que ele dá pra gente. De como tá fazendo layout, quando tá redesenhando alguma coisa na tela. Então, a gente usa aqui o OnPreDrawListener. O que quer dizer isso? Que o Android vai chamar essa callback aqui, imediatamente, antes de desenhar a tela. Ele já fez o Measure, já fez o Layout. Então, eu já tenho o posicionamento e o tamanho de cada View que deveria aparecer na tela. E aí, imediatamente, antes dele chamar o OnDraw de todo mundo, ele chama essa callback. E aí, aqui então, eu pego a minha ImageView, aquela lá. Calculo. Tem a nova ImageView, que fica em cima. E eu sei a posição de onde ela tá vindo. Então, eu calculo os deltas de onde ela vai aparecer pra onde ela vai ir. Calculo esse tipo de delta. Isso aqui eu vou subir depois no... Eu acho que tá no GitHub já, mas eu subo lá depois e passo pra vocês um exemplo de como fazer isso. Então, eu calculo o delta da esquerda, o delta do tamanho, o Scaling. E aí, eu tenho o meu Run and Reanimation. Que aí, sim, eu vou animar. Então, aí eu animo minha imagem. Por exemplo, eu animo ela a certa duração. Eu vou animar ela pro Scaling 1. Depois, eu vou fazer um translation do conteúdo, que ele sobe de cima pra baixo e tal. Então, ele anima toda essa... Faz essa animação da imagem pra posição final. E aí, na volta, é a mesma coisa. Eu animo ela de volta pros mesmos, pra mesma posição de onde ela veio. É um pouco de código, dá um certo trabalho. Mas, depois que se pega, se entende ali, se pega o jeito, é bem tranquilo de fazer. E aí, fica esse... Esse efeito bem bacana. Então, aqui ó. Tem a animação da imagem, né? E a do texto, que vem de cima pra baixo. Tá? Então, aqui. Como é que a gente faz? Vou mostrar aqui de novo. Aqui. São duas animações rodando em sequência, né? Então, eu tenho a minha primeira animação da imagem, né? E eu tenho um listener. O que que é esse listener? Ele tem alguns... Alguns callbacks. Então, nesse caso aqui, eu tô... Aqui. No... With and animation. Então, quando ele termina essa animação, ele vai chamar esse meu callback aqui. Então, quando ele termina de posicionar a imagem, eu chamo a animação que vai fazer o translation Y do texto. Então, ele vai animar o texto de cima pra baixo. E aí, no outro caso, no caso da volta, eu primeiro animo o texto pra baixo. E, de novo, eu uso aquele with and animation, aquela callback, pra animar a imagem de volta pro... E aí, a mesma coisa. Quando eu... Depois que eu acabo o... Acabo a animação, eu novamente digo override pen transition zero no finish. Ou seja, eu não vou deixar o Android rodar a transição normal dele, né? Que seria algo, sei lá, deixa eu ver nesse caso aqui. Seria algo... Ó, abre um outro aplicativo simples aqui. Ó, seria essa animação que ele rodaria por default, né? Então, a gente diz pro sistema não rodar a animação e fazer a nossa magiazinha. Legal, né? Bacana, né? Então, isso aqui eu vou colocar depois no meu GitHub. E, então... Opa! Vamos botar ali... Meu nome, meu Twitter, meu Google Plus. O GitHub também é Lúcio FM. E, se alguém tiver alguma dúvida... Acho que eu falei bem rápido, né? Falei bem rápido, nem sei. Mas, se alguém tiver alguma dúvida aí, por favor, não se acanhe. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Eu sei que vocês têm dúvidas. Com três pontos diferentes naquela que você muda os bounces e tudo. Essa. Se eu tivesse o conteúdo dinâmico... Conteúdo dinâmico como assim? Minha view não é fixa, né? Eu insiro... O usuário insere, ele é capaz de inserir esses botões, por exemplo. Como eu cuidaria dessa... Aí, teria que fazer em código, né? Não. Em código, eu digo, teria que criar a cena em código mesmo. Pode criar um scene desses por código. Eu digo que são essas... Esse é o... Pode dar o view root, né? O view group root daquela cena pra ele e o sistema consegue fazer. Mas, aí, tem um pouco mais de código. Mas, é aquela mesma coisa. Tipo, conforme você adiciona... E o i por código tem mais código, né? Então... Sempre tem mais código. Tá certo. Vamos lá, pessoal. Na transição daquele do ícone que você conhece... Do ícone que sobe e o texto desce. A sua view... O resultado... Quando você clica nela, você vai chamar uma segunda activity, certo? Exatamente. Uma segunda activity. A posição do texto, ela já tá definida... Essa view é construída desse jeito ou você montou ela com a... Isso aqui é um layout XML normal. Mas, a posição inicial dela, você jogou ela lá pra baixo na view original? Na activity original, no XML... Não. No XML, ela tá aqui. É assim o XML. É assim. O XML é assim. Então, quando você chama, você coloca o texto pra baixo pra poder subir com ele. Exatamente. Quando eu coloco... O que que eu faço? Naquele on-pre-draw listener, eu calculo, né? Eu tenho o... Onde a imagem teria que tá, né? O location original dela, do XML. O thumbnail left. O que que é? Seria o ponto... A esquerda da imagem na activity anterior, né? E eu combinei o top e o topo dela na activity anterior. Então, eu calculo o delta. A diferença entre os dois. E aí... Mas, a imagem já tava lá também, né? Você só move e depois faz ela aparecer. Exato. Eu só movo ela. A gente só move. Então, o que eu faço... É que aqui, ó. No enter animation, né? Então, aqui, por exemplo, ó. Set translation x delta. Aqui, eu tô movendo ela pro ponto... Pro ponto onde ela vai começar a animar. E aí, eu digo pra ele dar um translate pro ponto zero. O que que é o zero? O zero é o original. Então, ele move do delta, onde eu coloquei ela, pro... Pro ponto original do XML. Você faz o output da original pra um? Ou ela tava lá... Não. É a mesma imagem. É a mesma imagem. Aqui, eu só altero ela, ó. Eu altero o scale dela, pra ficar um pouco menor. Eu altero a posição dela no layout, aqui no código. E aí, eu animo o scale pra um. O 1 é o original, a posição original. E o translation x pra zero. Ou seja, ele vai estar na posição original. Ele não vai ter nenhum translation. Então, ele vai animando do ponto que eu setei aqui pro... Pro ponto original do XML, onde ele tem que ficar. Beleza, pessoal? Alguém tem mais alguma? Se ninguém tiver dúvida, se não... Ah, lá. Pessoal do cantinho, né? Oi. Opa. Queria saber em relação ao desempenho da aplicação com essas animações. Ou se você já sentiu alguma... Algum problema disso? Quanto ao consumo maior de memória. O desempenho ficar um pouquinho ruim com essas transições, alguma coisa assim. Não. Se tu seguir todas as dicas que o Biratan deu agora há pouco, vai rodar tranquilo. Só que tem que seguir as dicas dele lá. Então, tipo... Se tiver alguma coisa pesada rodando e estiver trancando a main thread, a animação vai ficar... Vai ficar pulando. Agora, se a main thread estiver livre e tal, ele vai conseguir animar tranquilamente. Mais alguém aí? Bom, se alguém tiver alguma dúvida e depois quiser falar pessoalmente comigo e tal... Não quer perguntar no microfone e tal, vou estar por aí. Então, é só vir falar comigo e... Beleza então. Valeu pessoal. Aplausos. 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 Aplausos.